Você é assim, o sonho tá lindo, e quando eu não te vejo Eu penso em você, mas vai conhecer, até poder viver tudo Eu gosto de você, e gosto de ficar com você Meu lindo é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor A gente cantar, a gente cansar, a gente não se cansa E sem pensar, a gente cantar, a nossa velha infância Seus olhos, meu varão, me enviam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho, você é assim e nunca me sinto só Você é assim, o sonho tá lindo, e quando eu te vejo Eu penso em você, mas vai conhecer, até poder viver tudo Eu gosto de você, e gosto de ficar com você Meu lindo é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor A gente cantar, a gente cansa, a gente não se cansa Nascer criança, a gente cantar, a nossa velha infância Seus olhos, meus olhos, meu clarão, me enviam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho, eu sinto e nunca me sinto só Você é assim, o sonho pra mim, você é assim Você é assim, o sonho pra mim, você é assim Você é assim, o sonho pra mim, você é assim Você é assim, o sonho pra mim, você é assim Você é assim, o sonho pra mim, você é assim Você é assim, o sonho pra mim, você é assim Você é assim, o sonho pra mim, você é assim Você é assim, o sonho pra mim, você é assim Você é assim, o sonho pra mim, você é assim E o que você faz, tava, 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 tava. Tá, uma desculpa, eu vou te encontrar. Tá, uma desculpa, tá, uma desculpa. Tá, uma desculpa, tá, uma desculpa, tá, uma desculpa.